E ae pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, tendo mais um vídeo para vocês. Hoje mais um vídeo aqui de Play of the Week, dessa vez aqui da semana de maio, dia 18 de maio de 2023, para ser mais exato. E hoje vamos abrir aqui dois packs grátis. Esse aqui, primeiramente aqui, é um pack que você ganha no evento, que você faz toda semana. E um outro pack que a gente ganhou de presente pelo aniversário de seis anos do eFootball Mobile. Então a gente acabou ganhando mais um grátis aqui. Vou mostrar para vocês quais vão ser os Play of the Week dessa semana. Então deixa eu abrir aqui para vocês. E como vocês podem ver aqui, a gente tem um Lewandowski, um Bremer, um Igor Paixão, um Stupinhan, um Eze, um Edgar Badia, um Coates. Uma surpresa, um Ganso, jogador do Campeonato Brasileiro. É bem difícil aparecer, né? Mas ele está aqui, o Doku, o Alex Baena e o Gnabry, atacante do Bayern de Munique. Eu gostaria de tirar aqui o Ganso, né? Eu gostaria de colocar esse jogador do Campeonato Brasileiro, né? No meu time de brasileiros. Eu queria tirar ele. Eu queria testar esse Lewandowski, que quem segue o canal sabe que o meu time tem ele como centroavante no meu time oficial. Não sei se ele é melhor ou pior do que o que eu já tenho, né? Gnabry também seria legal, né? Eu acho que são esses, né? Lewandowski, Gnabry e o Ganso. São esses que eu gostaria de tirar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos aqui. Temos dois giros grátis. Então, vamos começar aqui. Lembrando aqui, né? Como vocês podem ver aqui, o Lewandowski tem a habilidade One Touch Pass. E aqui o Ezzy tem o First Time Shoot. Acho que é assim, né? O nome da habilidade, né? Meu inglês é uma maravilha. Mas vamos lá. Nosso primeiro giro. Eu espero que o audio seja bom. Quem também segue o canal viu que eu comprei um headphone novo, né? Pra tentar tirar o máximo de chiado que tinha antigamente. Na minha voz. Cinco estrelas. Vamos ver quem a gente tirou. Tiramos aqui o Gnabry. Jogador do Bayern de Munique. O atacante. Bom. A gente pode testar ele. Aqui o nosso atacante. Noventa e quatro. Bom. Vamos ver ele aqui. Tem uma boa velocidade. Finalização poderia estar um pouquinho melhor, né? Porque ele tá com 83 só. Bom drible. 89. Controle de bola 86. Razoável. Equilíbrio bom. 87. Ele tem um metro 76. Ele tem a habilidade ali, né? Artilheiro. E ele tá aqui. Ó. Essa semana ele tá. Então dá pra usar ele bem nos times, né? Então aqui o nosso primeiro aqui foi o Gnabry. Então. Deixa eu continuar aqui. E vamos aqui pro nosso segundo giro grátis. Vamos lá. Vamos ver quem a gente vai conseguir tirar. Vamos lá. Vamos lá. Podia ser o Ganso, né? Não. Liga Espanhola. Cinco estrelas. Tiramos aqui. O Baena. Esse aqui já não foi um que eu esperava tirar. Aqui o Alex Baena. Meia de ligação. 92. Vamos ver aqui as habilidades dele. Tem 90 de drible. Nossa, até caguei agora. 90 de drible. Finalização 85. Tem equilíbrio 82. Boa velocidade, né? 83 de velocidade. 89 de aceleração. Ele é um jogador de infiltração. E também tá A, hein? Então talvez eu possa usar ele no meu time da Liga Espanhola, né? Talvez dê pra usar ele. Então a gente tirou aqui o Alex Baena. Acho que é assim que é a pronúncia do nome dele, né? Se eu quiser, eu podia girar mais três vezes, né? Como vocês podem ver ali. Mas quem saiu, o canal já sabe que eu tô guardando as moedas pro pack do Adriano. Que eu não sei quando vai sair, né? Adriano Imperador. Mas uma hora vai sair. E eu vou fazer um vídeo tentando tirar ele. E aqui foi o resultado do pack de hoje. E um do lado do outro, hein? A gente tirou aqui o Gnabry e o Alex Baena. Aqui do Play of the Week. Da semana aqui do dia 18 de maio. Gostei de ter tirado o Guns. Felizmente eu não consegui. Mas esses dois aqui, vou colocar pra testar. E quem sabe algum desses aqui vira até titular no meu time oficial. Vai saber, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui de Play of the Week. Aqui no canal. Eu espero que o áudio tenha ficado bom, né? Que é o primeiro vídeo com o novo microfone. Aqui do meu headset. Headset? Ou headphone? Agora eu não sei. Mas foi o primeiro vídeo aqui. Tô testando ele. Tentando adaptar aqui, né? E eu espero que o áudio tenha ficado bom. E se vocês gostaram do vídeo. Deixem seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. Tchau. Tchau.